Olá, sejam bem-vindos ao Sabores e Saberes. Eu sou a chefe Raquel Novaes e eu estou aqui para dar uma dica para vocês comerem melhor, gastando menos. É super simples, é só dar preferência aos alimentos da estação. Quando a gente fala em frutas, legumes e verduras da estação, o que queremos dizer aqui são alimentos que naturalmente são típicos da época. Ou seja, que não é necessário nada que impulsione sua produção. Tipo, lembra da época que a gente encontrava moranguinhos só no inverno? A vantagem de comer alimentos da estação é que eles são mais saborosos e levam menos aditivos químicos. E por isso tem maior concentração de vitaminas e minerais. Além disso, como tem custo menor de produção, são mais baratos. Por exemplo, agora é a época da goiaba, o que me lembra o delicioso clássico Romeu e Julieta. Eu gosto muito de fazer umas tacinhas numa versão cremosa desse doce. Quer a receita? Vem me visitar no meu blog, raquelnovais.com.br E aí E aí E aí E aí E aí